Senhor, eu não tenho palavras Eu ouço teus conselhos santos pra me defender De todo o mal que poderia me acontecer Não temo nada deste mundo nem mesmo sofrer A fé que eu tenho em ti me farás vencer No dia que o Senhor vier para me recolher Minha alma estará preparada pra no céu viver Perdoaste todos meus pecados, me fez entender Que para entrar no reino eterno tem que renascer Chamaste-me, fui batizado, deu meu dão de crer Agora só o que me resta é obedecer Não temo nada deste mundo nem mesmo sofrer A fé que eu tenho em ti me farás vencer No dia que o Senhor vier para me recolher Minha alma estará preparada pra no céu viver 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 Minha alma estará preparada pra no céu